Tudo, tudo, tudo gente faz de roda Nem quem tem barriga, nem quem não tem barriga, faz de roda Faz de roda, a música tá começando, faz de roda Você toca o cani em barriga, entra no meio de roda agora pra dançar Entra no meio de roda, tudo gente não roda Vamos lá, vamos lá, começou Açaí barriga, açaí barriga Barriga dele tá saindo, é muito boa vida Açaí barriga, açaí barriga Barriga dela tá saindo, é muito boa vida Açaí barriga, açaí barriga Barriga dele tá saindo, é muito boa vida Açaí barriga, açaí barriga Barriga dela tá saindo, é muito boa vida Eu como bem, bebo bem E não invejo ninguém Se tá comendo, tá se bem Se tá bebendo, tá se bem Se bebe o whisky, tá se bem Se eu bebo cachaça, tô se bem Não fala bem, não preocupar É só vir e encostar Mesmo que a roça aumentou Todo mundo tá engordar Perna sai, braço sai, ombro sai, o queixo sai Barriga sai, rabo sai E aquilo também sai O que? Açaí barriga, açaí barriga Barriga dele tá saindo, é muito boa vida Açaí barriga, açaí barriga Barriga dela tá saindo, é muito boa vida Açaí barriga, açaí barriga Barriga dele tá saindo, é muito boa vida Açaí barriga, açaí barriga Barriga dela tá saindo, é muito boa vida É, mulher dele tá toca muito gorda Criar e banha só Homem é vir e padecer Isso é que é pobre viver Barriga dela tá crescer Nádica dela tá mexer Meme mola por sacoê Oh, baboyu cuê Cesta de quem tem barriga Nada de intriga Pode trazer amiga Cê tô aqui pra dançar Super bom que tá cuia Vida cê que tá bater Você é má, é pra beber Açaí que Açaí barriga, açaí barriga Barriga dele tá saindo, é muito boa vida Açaí barriga, açaí barriga Barriga dela tá saindo, é muito boa vida Açaí barriga, açaí barriga Barriga dele tá saindo, é muito boa vida Açaí barriga, açaí barriga Barriga dela tá saindo, é muito boa vida Dança com barriga, toque de barriga Barriga dela tá crescer, barriga dele tá crescer Barriga dela tá crescer, barriga dele tá crescer Dança e barriga, dança e barriga Barriga dele tá sair, é muito boa vida Dança e barriga, dança e barriga Barriga dela tá sair, é muito boa vida Dança e barriga, dança e barriga Barriga dele tá sair, é muito boa vida Dança e barriga, dança e barriga Barriga dela tá sair, é muito boa vida Barriga dela tá crescer, barriga dele tá crescer Barriga dela tá crescer, barriga dele tá crescer Marega de ela tá crescendo Marega de ela tá crescendo Marega de ela tá crescendo